Mano, primeiro deixa eu falar um trem. Primeiro, vamos falar um trem e peço a licença a todos aí. Projeto que juntou todos vocês aqui, né? Por conta disso aí, que tem esse monte de louco junto aqui, cara. Você não viu por dentro dele? Não, ainda vamos olhar por dentro. Ih, mas é assim, tá chorando no câmbio ou no diferencial? Ó, gente, quer saber? Eu vou dentro do porta-malas sem dúvida estranha. O azulona agora chegou aqui no Mineirinho, vai ter um upgrade. Você dá uma molhada? Ele fodiu, mano. Não, 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 não. Não se deixar. Só tem nebo louco. Nós vamos pra lua de caminhonete. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam, você está ligado na W Calil Garage. É sempre um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Rapaziada, vídeo novo, como vocês podem ver, a gente não está na oficina. Viemos na oficina do nosso amigo Mineirinho. Então se liga na W Calil Oficina Raiz do Brasil pra você chegar de líder junto com a gente. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e vamos que vamos que tem conteúdo novo chegando agora, galera. Fala, Wilson. Ô, e aí, beleza, Estevam? Estou olhando esses bagulho louco aqui dos meninos, rapaz. Eu vi que você já veio namorando ali. Não, os caras aqui eu vou falar pra você. Diferente, hein? Os caras é diferenciados. Nós achava que nós era diferente. Mas você sempre acha um mais diferente que você. Com certeza. E eu vou te falar, os meninos estão de parabéns. Eles são bons no que faz. Até a caminhonete azulzona chegou aqui pra eles fazerem um upgrade nela, né? E ele estava explicando como ele conhece, ele é mestre na mecânica diesel. Estava explicando pra nós como que faz pra ganhar cavalaria no motor. E pra quem não sabe, nós não entendemos disso aí. Então nós vem e nos mestre. Vamos conversar com eles aí. Vamos trocar uma ideia com o pessoal aqui, ó. E aí, rapaziada? Fala, Ferrari. Beleza. Você tá bom? Fala, Mineirinho. Tranquilo. O maior comedor de queijo do planeta. E o mais bonito. Ah, danado. Fala, Calil. E aí, Estrejo. Beleza? E aí, Paçoca? E aí, tá bom? Bom demais. E aí, Cunhada? Você tá bom, Cunhada? Bom demais, e você? Eu tá bom. Então tá bom demais. E aí, rapaziada? Tá aqui com... Hoje você teve uma aula, hein, Luiz? Eu vou te falar. Eu fiquei assim... Me falaram dele. Eu já assisti uns vídeos dele, né? Mas agora eu tive um prazer de conhecer o Mineirinho. Gente de alta... Qualidade. Então eu não vou nem falar, que eu nem sei falar direito. Mas é uma pessoa muito gente fina. Vou te falar uma coisa pra você, velho. Você começa a conversar com ele. Você volta lá atrás. Na raiz. Então os caras estão de parabéns. E vamos falar um pouco da oficina dele, né, Estevam? Com certeza. Vamos falar aí um pouquinho. E aí, pessoal? Primeiramente, satisfação imensa estar aqui junto com vocês, galera. Satisfação é toda nossa, cara. Com certeza, satisfação é nossa. Toda nossa. Bom... Pode falar, Caverna? Fala primeiro, Caverna. Ó, esse aqui, pra quem não sabe, ó, galera. Não sei se vocês assistirem aquele desenho do Capitão Caverna. Capitão Caverna? Capitão Caverna. Aí aparece ele aqui, esse aqui é o Caverna. É, é porque eu gosto da marreta. Esse que é o negócio, velho. Então, ó. Aqui tem uns negócios meio diferentes. Tem um... Começando que tem um ônibus ali, ó. Gosto do ônibus lá. Vamos lá mostrar. Olha aí, pessoal. Aqui é um projetão do pessoal. Esse aí é o motor home? Por conta desse projeto que juntou tudo vocês aqui, né? Por conta disso aí que tem esse monte de louco junto aqui, cara. A menininha apareceu pra gente colocar um câmbio automático nesse bicho aí. E... Um câmbio automático Com o mesmo motor. Com o motor 113. Porque tem um pessoal aí faz, eles colocam o câmbio automático e o motor junto, eletrônico. O cara quer o barulho do 113 e o conforto do câmbio automático. Mas Mineirinho, fala uma coisa. Que câmbio que você vai botar aí? É um câmbio ZF automático, automático mesmo. Não é o que é automático. Pra diesel mesmo. É, pra diesel. Ou é uma adaptação que você vai fazer? Não. É um câmbio que sai direto no Scania 124, seis cilindros. Então se eu quiser botar um câmbio automático num silveirado eu consigo. Consegue. E esse mesmo câmbio que você vai botar? Não, ele é grande. Ele é grande. Muito grande. Mas você consegue colocar um apropriado pra silveirado. Pode ser aquele... Como fala, Calil? É, o Calil já conhece um pouco dessas... Isso aí. Dá pra pôr. Então o mais difícil é você fazer os dois conversar. Que um fala chinês e o outro lê mal. É. Aí você tem que pôr um intérprete bom. Tá aí o C pra desenrolar isso, né? É lógico, com certeza. E o quaiado e o paçoquinha só fica na geralzinha. Ela só olhando, né? Eles são o rostinho do Nito. Eles botam a mão na massa também, né? Quem disse que um EDC num lugar desse aqui vai sofrer. Eu fiquei parecendo um dálmata. Eu fiquei uns três dias pra tirar o óleo da minha cara. A mancha tá até hoje, você pode reparar aqui. Tá, se olhar de perto tem umas manchas pretas aí. Aí, ó. Pes com os meninos não trabalham não, rapaziada. Porque... Né, Calil? Olha galera, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Se você trazer um litro de coiada, o coiada rebenta na coiada. Se você trazer um pacote de paçoca, o paçoca rebenta na paçoca. Se você trouxer um quilo de pão de queijo, ele come tudo. Come. E sempre eu sou um caixa de cerveja também mesmo. Pesa que um cara que mastiga um queijo sou eu, hein? Mas o trem é bom demais da cota, sou. Rapaz, se eu falar uma coisa pra você, eu sou mineiro e eu não sou chegado nem de queijo, nem de pão de queijo. Mas doce de leite, né? Eu gosto de carne, menino. É. De carne. E o doce de leite? Não, aí o trem é bom. Ô, Pes, cara, todo o doce de leite com queijo assim, ó. Você pega, igual vai passar manteiga no pão. Bom demais, né? Você passa o queijo. Nossa. O cara tá dando água na boca, né? Vamos falar de caminhão. Vamos falar de caminhão, de caminhão. Comida pra depois. É isso aí. Mas vamos mostrar aqui, Esteban. A alfina dele, né, menino? Ah, mano, primeiro deixa eu falar um trem. Primeiro deixa eu falar um trem e peça licença a todos aí. Cara, vocês estão de parabéns. Gente, não é porque os caras estão na minha frente, não. Os caras são top. Vocês sabem, quem vai estar vendo o vídeo que já me segue, sabe que se eu tiver... Eu sou meio língua preta. Lá no Sinop eu peguei o apelido língua preta porque eu não tenho papo na língua. Às vezes eu falo as coisas e... Mas tá de parabéns, ó. Eu assim embaixo, qualidade, nota mil. Ficou show o serviço dos caras. Tá boa mesmo, mineirinho. Pelo seu conhecimento, você achou que não mandou bem? Demais da conta. Demais da conta. Então, galera, vai falar, galera. Pra falar a verdade, pra falar a verdade, você olha um diamante bruto, bruto, aí só falta dar uma lapidada... Só dar um ajuste, né? É, na parte mecânica, só isso. É isso aí. Então... Porque vocês são um diamante bruto, cara. É... Quem não tá seguindo eles, tão perdendo a oportunidade. Porque os caras são um diamante bruto. Só quem sai... É, quem vai entender isso aí. Além de ser... Bão no que faz, não se engrandece. Não se engrandece. Eu vi os vídeos, acompanhei. Os caras são top. Então, é um diamante bruto. Não tô puxando sardinha, não. Então, galera, ó. Isso aí, pra nós, é um prazer. Do Mineirinho tá falando, que é um cara que... Entende muito. Viveu no diesel, entende muito. Só dele falar isso aqui, pra nós, é... É uma honra. É 25 anos, né, Mineirinho? É isso aí. Nessa vida aí, né? Desde os 12, cara. Rapaz... Mas, então, vamos falar. Não vamos levantar muito a nossa bola, a bola do Calil. Senão, depois, ele vai ficar achando que ele é o... O Oderope lá dos Estados Unidos. Vamos falar da alquina dele aqui. Vamos. E esse busão aí, Wilson? Eu vi que você tava namorando ele. A hora que eu vi, eu vou falar pra você. Cheguei até cagar pra perna. Que dê isso aqui. Porque o trem é bonito. E você não viu por dentro dele? Não, ainda vamos olhar por dentro. Mas vamos olhar lá dentro dele. Rapaz... Eu já dei uma fuçada aí, já. Vai lá, vamos lá. É tudo Billet, Wilson. Olha isso aí, ó. Nossa, rapaz. E mandou bem, hein, Estevão? Colônia Billet. Olha as pedaleiras, ó. Aí, ó. Olha aqui, por dentro, tem uma cozinha. É uma cozinha. Uma cozinha. Uma cozinha sem ter a luz. Olha só, rapaz. A bateria é desligada. Aí as portas abrem aqui, a caia. É um fã de trancos. É, ele vai fazer uns trens pra vender, né, Mineirinho? É. É um fã de trancos. Galera, que busão, hein? Ó, rapaziada. Vou tentar filmar aqui, ó. Vamos ver se... Olha só, é todo de inox, né, Estevão? É todo de inox. Olha só. Esse aqui, quem for encontro em carro antigo daqui um tempo, vai ver se fude trancos lá, cara. Então, é isso aí, galera. Olha que doideira, galera. O fucãozinho. Aqui vai uma chapa, né, Estevão? Aqui abre. Essas portas aqui, aqui também abre, ó. Essa janela aqui. Olha, Estevão, dá até gosto de fazer um almoço aqui dentro, né? Meu Deus do céu, Wilson. É isso aí, gente. Dá pra matar a fome, não dá? Dá. Rapaz, sensacional, Mineirinho. É isso aí, eu gostei. Aí, o que que nós estamos fazendo nisso? Nós estamos dando um upgrade no freio. Ele é o motorismo da BMW 229. Hã? E nós estamos instalando um freio a ar nisso. Freio a ar. A ar, mas não é aquele freio misto. É a ar de verdade. Tem compressor, tem tudo. É o a ar, a ar mesmo. Olha só. Entendeu? Não é um misto, igual a gente fazia antigamente, nós 13. Colocava uma parte a ar e uma parte a óleo. Sim. É todo, vai ser todo a ar. Olha que bacana. Vai ficar um monstro isso aqui, né, Mineirinho? É, o compressor. Um detalhe, o compressor que nós pegamos é Pug Play. Já está instalado ali, vamos lá pra vocês verem. É Pug Play porque... Esse motor, ele sai no 690, né? 690, 790, 700. E no 700, ele sai com esse compressorzinho. E na F1000, na F4000, ele sai sem compressor. Ele sai com os astores aqui, né? Pra fazer o vácuo. Sim. Aí o que você faz? Se você tiver uma F1000, uma F4000, quer pôr o frear, você vem, suja o compressor e faz as modificações pro resto do negócio. Só um negocinho, só tem que mudar esses dois estojos aqui de lugar, que os dois estojos do hidrobooster fica mais pra dentro. Mas já tem a furação na carcaça. Aí é só mudar a adaptação. Aí você põe duas porcas no estojo, ele tira o estojo, chega pra cá, põe de novo. Já era. Ele encaixa e tira. A mesma engrenagem do... Da bomba de vácuo é a engrenagem do compressor. Olha só. É coisa simples. Que bacana. É, Estevam, o menino aí manda bem, hein? Manda bem. Aí o cara optou por cromar as tampinhas, uns detalhes em cromar. Essa bombinha aqui é uma CAV, né? Na verdade, essa é uma bocha rotativa. Ah, é? É, a CAV, ela é mais redonda. Ela é mais redonda. Aí eu vou te falar uma coisa, não sei se eu tô certo ou tô errado. Eu gosto daquela bomba CAV. Ela só é ruim pra tirar o ar, né, bicho? Nossa. Mas aí, mineirinha, tá a criatividade. Joga uma bomba elétrica. Exato. Porque aquela bomba, eu acho que o motor trabalha mais liso. O problema dessa, que dá muito... Você tem razão. O problema que dá muito nessas bombas aqui, rotativas, é quando estraga essa bombinha. Isso. Essa bombinha aqui, ó, ela é bem dita de descartável. Ela estraga, aí falta óleo, essa bomba não... Aí ela não pode trabalhar seco, né? Isso. Ela não vem óleo lubrificante. Que lubrifica ela é o diesel. Mas o cara pode pegar e trabalhar com essa aqui, com uma de um bar, de dois bar lá atrás. Exatamente. O cara não vai ter problema de... Sabe qual que dá certinho? Que sai uma bomba bem parecida com essa. Muda pouca coisa na 710 Plus. A última 710 saiu. Você pega a bomba da 710 Plus e coloca aqui. Aí fica top, hein, mineiro. Coloca a bombinha elétrica, sabe? Você já adaptou bomba... É... Um motor V8? É diesel? Não. Não, não, né? Bomba não. Eu já mexi muito em motor V8 da Scania. Sei. Porque tem um V8 só no Ford antigo, também já mexi. Agora tirar uma bomba e adaptar, mas se tiver a gente estuda. Tem um projeto lá, né? De um V8 diesel lá. Tem um projeto de um V8 diesel. Por quê? Então a gente faz. Faz mesmo? A gente pega o PME... A gente gosta como ninguém fez. Aí, ó. Bota desafio, né, Ferrari? É isso aí, porque senão não tem graça. É isso aí. Você tem que pegar o ponto de injeção e partir pelo primeiro cilindro. O resto faz o serviço. Ó, Estevro, e olha quem tá de carona aí com nós. Olha só, rapaz, ó. O rei. Do lado lá tá... Tá Merlin. É. Eu não gostei, não. Tinha que ter ficado a Merlin olhando pra mim montar os motores. Não esse cara. É, mas ele tá de olho no C pra ver se você vai fazer direitinho as coisas. Tá certo. É o encarregado. É o encarregado. É isso aí, Estevro. Ó, máquina quente aqui também, ó. E esse aqui, Estevro, é do que eu mais gosto. Que é dois farolzinhos assim, ó. Uma coisa que nós fizemos nesse motor também. Ele puxava o vácuo do freio aqui. Sei. Aqui atrás e vinha aqui. Certo. Nós instalamos uma bomba de vácuo. E pro cara ter um conforto maior, instalamos um reservatório de vácuo. Ah. Então quer dizer, ele tá parado. Parado. E tem um vácuozinho ali. Isso. Ainda pra salvar ele com a rotação baixinha. Ah, ainda tá vendo, Estevro? Mesmo. Boa sacada, né? Nesse caso é mesmo que o motor desligado é o freio a mesma coisa. E depois ele tem um reservatório de ar ali, de vácuo. É isso aí. Entendeu? Mas então, ligou a chave, tem freio. E o Coyá tava falando pra mim, o dia que vocês foram fazer o teste, ele pegou fogo até no cabelo dele aqui. Foi, cuspiu fogo pra cima. Você só viu o cabelo derreter. Eu só senti o calorzinho aqui. Eu falei, nossa, o calor derreteu o lugar dele. Foi nesse mesmo dia que eu fiquei careca, cara. Foi? Foi, ó. Pô, rapaz, então acho que ficamos... Será que eu tava aqui também? Acho que tá aí. Nós tava com o problema do diferencial chorão, né? Aí depois a gente descobriu a história do diferencial, nós tava com o problema do diferencial chorão. E, mas assim, tá chorando no câmbio ou no diferencial? Falei, ó, gente, quer saber? Eu vou dentro do porta-mala, seis dias estranhos. Aí você descobriu. Aí eu descobri, eu fui dentro do porta-mala. Tá vendo, galera? É um mecânico portátil. Viu? E quando chora o diferencial, eu também choro. Sabe por quê? Porque ele não aceita colocar cálcio. Esse cálcio que vem pronto aí, a gente faz no torno lá, na medida certinha. Aí, ó. Desse aqui, eu tive que fazer quatro vezes. Por quê? Porque tava dando ruim? Tava dando ruim. Depois a gente descobriu que a coroa e o pinhão não era... Não era do mesmo. Não caseava, né? Era a mesma quantidade de dentes, uma pra outra, só que a coroa se divorciou do pinhão antigo. E casou com esse pinhão. E essa coroa e pinhão aqui deve ser o quê? 43, 12? Aqui, ó. Aí, ó. Aí, agora nós... 3,54. 3,54. Agora o cliente comprou a coroa e o pinhão nova casal. Ah, não. Agora vai parar de chorar. O calcio que o Hélio tá falando, que vende aqueles calcinhos fininhos de lata. Tipo de lata de cerveja. Aquilo ali com o tempo deforma. Aí ele vai, ele vai. Aí ele abre e dá folga. Aí eu vou e somo. Só fazer um de bronze. Vou e somo. Fazer um calcio de um milímetro. Ou é, faz um calcio de um milímetro. Dá noventa centésimos. Já faz uma diferencinha. Ou é, faz o calcio de noventa centésimos. Aí ele sempre faz aí um centésimozinho a mais. Nós chega na lixa. Pra deixar um calcio só. Pra não ter um monte de calcio. Não faz calcio empilhado. É, quanto mais você empilha, aí ele, você aperta, ele vai abrir e vai partir. É, ele vai estragar o de baixo, né? E aqueles mais fininhos, abre mais fácil. Aí eu evito isso aí. Aí, teve um cliente nosso que viu eu falando no vídeo. Ligou pro Ed, falou assim, ó, eu não quero calcio remontado não. Eu quero igual o Mineirinho fala aqui fora. Aí, galera, ó. Aí ele me lasca, né, mãe? É assim, ó. É um ajudando o outro, igual o Mineirinho fez. O cara viu o vídeo, olhou. É igual ontem, né, Estevam? Eu ajudei um seguidor nosso. Sim, fazer a instalação do... Ô, Wilson, eu não tô conseguindo, velho, fazer igual vocês fez lá, o capô com o amortecedor. Aí eu já peguei e mandei uma foto pra ele. À tarde ele ligou. Cara, você me ajudou. Então, galera, é um ajudando o outro. Com certeza. Se não queira você achar que você faz tudo sozinho, a gente não faz sozinho. Então, a gente tem que ter as pessoas parceiras. Com certeza. Pra somar as qualidades, né? É isso aí. Ó, esse raciocínio é bem. Somar lá 100 anos das cavernas. 25 mil, dá 125. Com 18 do Coiada e com mais 17 do Paçoca, dá quase 150. E 100 anos das cavernas. 100 anos. Vamos nos 100 anos deles, já valeu tudo. Entendeu? Aí dá até montante de idade. Com certeza. Se não dá a nós tudo aqui, dá... Ah, é. Olha, galera. Olha o capricho deles aqui, ó. Pra não estragar, ó. Pra não ter perigo de arranhar, nem nada. Então, azulona agora, chegou aqui no Mineirinho. Vai ter um upgrade. Passar um pente fino. Pra aumentar mais a cavalaria dela. Que é isso que eles trouxeram aqui pra dar uma... Né, Mineirinho? É. Conta um pouco o que que... É, é, assim, nós vamos pegar e vamos melhorar o que já tá bom. Que é uma tarefa bem difícil. Porque se melhorar o que já tá bom, né, é uma tarefa difícil. Você tem que cuidar pra não estragar, né? É, tem que ir. Tem que cuidar pra não piorar. Tem que tomar cuidado pra não fazer merda. Porque melhorar o que já tá bom, então nós vamos aumentar o que nos dutos de ar. Eu expliquei pro Wilson, deu a dica. Né, ele recebeu de bom coração, isso é maravilhoso. Pra quando for fazer, aumentar, colocar da mesma grossura. Então, vou mostrar aqui o que que ele falou e eu concordei com ele, Pedro. Vamos mostrar. A gente não é mecânico. A gente é um... A gente, vou te falar, a gente são um... Fabricante de caminhonete. É, mas assim, a gente não desiste. Nós não largamos o osso. Não. Então, nós vamos lá fazendo o que a gente acha, que muitas das vezes o que a gente acha não é o certo. Então, o mineirinho veio aqui nele e vou mostrar. Vai, mano. Ó, baixa aí, ó. Ó, Estevão, ó. O que o mineirinho tá falando? Explica pra ele aí, mineirinho. Aqui, ó. Esses dutos de ar aqui, ó. Vou aconselhar você colocar eles da grossura e da grossura. Entendeu? Sim. E com menos atrito. Sempre deixar a curva, a curva. Se você precisar de fazer um 90 grau, você vai disfarçando ela. Sempre. O mais manso possível. O mais manso possível. Sempre disfarçando pra... Pra ele poder... Ter o fluxo. Dar mais vazão de ar, né? Exatamente. Perfeito. Pra ser mais livre. Entendeu? É isso aí. É coisa pouca, pouca... Coisa simples. Coisa... É, né? Coisa simples. E do resto, mineirinho, tá perfeito? O que que você fala da data pra cá? Eu acima e embaixo, cara. Eu... Você acredita que eu cabo de baixo, velho? Eu entro aqui e saio lá atrás. Você acredita? Ah, mas tá meio fininho desse jeito aí, né? Você acredita? Ah, mais... E olha que a bicha tá baixa, né, mineirinho? Tá baixa, mas é... Deus sabe o que faz. Deus fez a sua medida mecânica portátil. É isso aí. Mas ficou perfeita a adaptação. Ficou bem firme. Se funciona o motor, o motor não... Sai por rã. Mineirinho, eu sempre falo nos vídeos... Que eu gosto de usar o coxinho... É... Eu gosto de usar o coxinho do... Motor do... F4000. F4000. É o mesmo do Scania. É, aqui eu falo que é um dos melhores coxinhos pra usar. Pra adaptação é esse. Que é esse aqui, galera. É, aqui redondinho ali. Ali, ó. Então, galera, a gente hoje teve uma aula de guiso aqui com o nosso amigo mineirinho. Tamo conhecendo ele hoje, mas parece que a gente tá conhecendo ele já faz 30 anos. Rapaz, é verdade. Ó, e... Pode ter certeza que não vai ser a primeira vez. Vai ter muita coisa que nós vamos fazer junto. Vai, o Calil já tá querendo trazer a... A bichona dele aí pra você dar uma molhada. Eu acho que o nome explodiu, bro. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Só tem nebulando. Não, vamos pra lua de caminhonete. Não, vamos pra lua de caminhonete. Eu comentei com o Letra J, que é o Letra J lá em Campinas. Eu falei pro Efe, bicho, o dia que você explodiu o Bidjão de Gás, eu fui lá e explodir um tambor de 200 litros lá na oficina. Por sua culpa, porque você explodiu o Bidjão de Gás, eu não achei justo. Não achei justo, eu tenho que explodir também. Tá, tem que fazer alguma coisa, né, Mineirinho? Não, aquele Letra J também é meio pancado. Ele é louco, louco, louco. Ele é louco. Aí eu fui e explodiu um tambor de 200 litros, falei, a culpa é sua. É, eu sei que a mãe foi. Não, você ficou pra trás, né, Mineirinho? Você explodiu um tambor e já não ficou pra trás. Já ficou meio páreo, né, Efe? Com certeza. Aí a ideia falou assim, não, um dia nós vamos explodir então um trem gigante junto, Fede. Demorou. É só fulminar que nós explodimos. Só não pode explodir o motor, né? Não, só não pode explodir o motor. Senão dá muito gasto, né, Mineirinho? Dá prejuízo. É isso aí. Mas galera, ó, foi bom estar aqui hoje com nossos amigos aqui, que a gente pegamos amizade com eles. Então pra nós foi muito gratificante, né, Estevam? Com certeza. Estar aqui acompanhando a oficina deles. E a gente vai aprendendo com eles e eles também vão aprendendo com nossos amigos. E a gente vai fazendo uma parceria aí. E já fica aqui o convite pra vocês estarem indo lá na W Calil Garage. Vocês vão ser muito bem-vindos. Aí a gente tá convidado sim. Vamos lá pra comer um churrasco lá debaixo de pé de manga. Pé de frango é bom, né, Mineirinho? Vocês já comeu quando é pescoço de frango? Tá na moda, né, cara? Hoje tá na moda. Hoje tá na moda e eu vou te falar, eu comi muito pescoço de frango e pé de frango. Então é isso aí. É isso aí. É, hoje tem colágeno. Colágeno, tá chique. Tá chique, né? É, já tá com colágeno, não faz tempo. Não tem sobrando já. Show de bola. Mas então é isso aí. Caverna. Abraço, obrigado pela visita. Foi um prazer. Logo, logo nós estamos lá. Show de bola. Calil, valeu. E já, já, acho que é F100, né, pra cá, né, pro Mineirinho dar uma olhada nela. Vai fazer fumaça aí. Fazer uma fumacinha preta. Se quiser ela pico-fumaça, nós deixa pico-fumaça. Se quiser ela sem fumaça, nós deixa pico-fumaça. Foi uma honra. Falou, Estevão. Foi uma honra estar aqui na oficina deles. E, meu, e, ó, galera, segue o canal deles lá no YouTube. Vou deixar na descrição aqui tudo. O Estevão já vai deixar, vocês vão seguir lá, porque os caras são fera, hein. E segue também no Instagram, que os caras estão arrebentando. E os caras estão no Instagram lá também. Vamos fazer o canal deles crescer muito mais do que é hoje. E também o canal do Quaiada aí, que o bicho é fera nas coisas aí também. É, fala um pouco do Quaiada aí. Fala aí, Quaiada. Fala aí, fala o seu merchan aí pra galera da WKL, aí. Manda bala. Pera aí que agora eu tô raciocinando que eu tava... Olha, galera, vamos lá. Pegou de calça aqui. Quaiada. Pegou que eu tava caminhando lá na lua, lá viajando. Bebe um golinho de óleo diesel. Olha ele deixando de ser amarelo e ficando vermelho. Esse aqui é o menino da Maranhão. Mas vão lá no meu canal lá. Tem conteúdo interessante. Montando uma caravana ali, ó. A caravana é só autóide. Então depois a gente vai fazer um vídeo. Eu vou vir aqui pra nós filmar a sua caravana lá depois. É, e só com o dedo no canal do Quaiada. Do Mineirinho também. Do Mineirinho também. É isso aí. Quaiada, valeu, meu brother. Falou. Tudo de bom. Prazerão. É isso aí. Cadê o Paçoca? O Paçoca, acho que... O Paçoca, acho que ele foi comer uma paçoca. Não é possível. Só pode. Mas é isso aí, rapaziada. Então, ó. Essa aqui é a oficina do Mineirinho. E do nosso amigo Caverna. E, rapaziada, os caras estão de parabéns. Nós achava que nós era doido. Ah, ô, Paçoca aí. Paçoca, valeu, meu brother. Satisfação, viu? Satisfação toda nossa. Valeu, meu querido. Obrigadão. Então, é isso aí, pessoal. Se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. E pra você não ficar de fora das nossas aventuras e tudo que a gente faz no canal, se inscreve aí. Deixa já aquele super like e já rebenta nos comentários, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou esse vídeo até agora. E até a próxima, galera. Aquele abraço. Valeu. Música 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 Música